Duas rodas é o cavalo de aço, canela preta na avenida é escasso o espaço Meia, meia, zero, cilindradas, não dá pra correr O gladiador é moderno armado e rola o carro da X-T Hey Mike, a viatura não passa, ficou embaçado P.A.P. Rocam, o acesso é complicado Altar velocidade no deslocamento Adrenalina vai a mil na caça do mau elemento Na imagem do Mike Sonjordi você vai vendo O que garante paz pra sociedade e o que leva pânico pra bandidagem E é assim que tem que ser Quando a moto preta vira a esquina, vagabundo sabe Ele pode até tentar correr, mas não vai conseguir se esconder E detalhe, Charles Barava Oliveira, não precisa ser de noite pro raio cair Mais uma vez, lá no Boa Esperança, dois indivíduos, atitude suspeita, já tinha informação Visualizou o raio, sentiu aquele frio na espinha Passou pela cabeça, teve a brilhante ideia de tentar correr Descobriu que fugir não é uma opção Oliveira, como que foi essa situação? Como você disse, fugir do raio não é opção, nunca será A equipe raio é pertencente ao 10º 1º Batalhão de Polícia Militar de Sinop Mais uma vez em rondas ostensivas e extensivas pelo bairro Boa Esperança Na Rua 12, já uma rua bem problemática ali pelo tráfico de drogas Rua 12, Rua 11, já conhecemos ali algumas bocas de fumos Quando viramos a esquina ali então, demos de frente com dois suspeitos ali Que ao avistarem a presença da equipe, a aproximação, já começou a correr Jogou mochila pro chão, chinelo, camiseta Já conhecido da nossa equipe por diversas passagens, tráfico de drogas, roubo, furto Então fizemos ali um cerco policial E na mochila que eles deixaram pra trás, aí encontramos ali bastante droga Balanço de precisão, dinheiro trocado, anotação de tráfico de drogas Então de imediato ali, essa equipe conseguiu abordar os meios já numa outra residência Já pulou o muro, né? Aí conseguimos abordar os meios e com eles encontramos mais droga No bolso de um do outro suspeito Agora a gente percebe ali, Oliveira, uma boca de fumo completa Uma boca de fumo ambulante, por assim dizer Audácia, né? Mas o vagabundo sem vergonha, ele desacredita Ele acha que ele vai pra rua, ele vai praticar o mal E o raio não vai cair na cabeça dele Qual é o recado, Oliveira? Pra quem insiste no mundo do crime Qual a previsão do tempo pra hoje? A previsão do tempo pra hoje é bastante raio Bastante raio na cabeça sua Que pensa que vai cometer o crime e ficar impune na cidade de Sinop E batendo de frente, você até tem opção Como eu já disse Mão na cabeça, boca no chão Decida, uma fração de segundos Vem na moral ou vem deitado De um jeito ou de outro, você vem O raio tá aí E a previsão, Oliveira já te disse, viu? Hoje vai ser noite de raio As imagens, Maikson Jordi Aqui, Fernando Itamir, pro canal 10.1